Adri, mas eu sempre gostei de motocicleta, aliás, no nosso salão que tá, o salão de acessórios e tuning no Expo Center Norte. Como é que é? Tuning, eu falei errado? Não, falou certo, salão de tuning. Os carros tunados? Os carros tunados, que é uma expressão inglesa que no Brasil virou, vamos tunar um carro, vamos preparar um carro. E tem motocicletas lindas também, motocicletas tunadas. Ah, eu não sabia, achei que eram os carros. Foi inaugurado na quinta-feira, esse fim de semana vai até segunda, você tá convidado aí. Aonde que é? No Expo Center Norte, perto da Marginal. Você vai estar lá? Vou estar lá todos os dias. Mais de 380 carros, carros mais lindos do Brasil. Então, peraí, só pra entender, quinta começou ontem, hoje também, amanhã tem também sábado? Sábado, domingo e segunda. Ah, sábado, domingo e segunda. Então, final de semana você já tem programa, você que é um apaixonado por velocidade, por carros. Esses carros tunados, esse carro que tá aqui, por exemplo, você já andou nele, não? Não, esse eu não andei, eu vi, é um carro lindo. É um carro tunado, que tem um super som, suspensão especial, todo pintado especial, pintura especial, acabamento interno. Mas são carros que andam muito ou eles são só enfeitados? Alguns andam, alguns são só enfeitados. No salão, metade é carro pra exposição. São carros muito caros, que não dá nem pra andar na rua. Tem carro lá no salão, que a pessoa gastou mais de 100 mil dólares num carro. Só pra enfeitar o carro? Só pra tunar o carro. Tunar o carro é muita coisa, Adri. Tunar o carro, eu tô falando enfeitar, porque na minha... Motor, câmbio, suspensão, rodas, estofamento, pintura, escapamento, tem muita coisa. Toda a parte eletrônica, televisão. Não adianta essa sua paixão, né, Emerson? É muita paixão. É muita paixão. Tem muita criatividade, porque os carros são lindos e cada um personaliza do seu jeito, do seu gosto. Entendi. Mas eu... Você vai curtir a música do Supra, mas eu quero entrar no carro com você. Queria ouvir o barulho desse carro e queria ver o que ele tem, porque eu vi tanto botão pra apertar. Vem cá, o dono desse carro é o Felipe. Aliás, o Felipe podia vir pra cá também. Vem cá, Felipe, entra no banco de trás aí, Felipe. Pode se jogar. Felipe, tudo bem? Tudo bem. A gente consegue ouvir o Felipe? Olha só. Opa. Supra, vem cá, entra aqui também, atrás. Tem o Sniz aqui também. Fumaça. O que é isso? É tanta coisa. O que é esse? Tem um... É o Sniz. Um extintor de incêndio gigante. Mas explica pra gente. Ele tá com o microfone, Emerson, pode falar. Explica pra gente o que é. Isso aqui é o Sniz, uma fumaça de CO2 que tem, e ela sai na frente ali, ó. Quer ver, eu vou apertar. Deixa eu só pedir pro câmera mostrar a frente do carro. Aí. A gente tá mostrando. Agora sim, vai, aperta. Ah, entendi. Olha só, você anda e sai apertando esse negócio, Felipe, é assim? Não, é mais pra evento mesmo. Quando tá parado, aí você aperta, presta uma atenção. Mas você anda com esse carro na cidade de São Paulo? Eu montei esse carro, mas pra street, pra rua mesmo. Pra rua? Pra rua. Emerson Fittipaldi, obrigada, obrigada, Felipe. Obrigada. Ele vai estar esse final de semana na Expo Center Norte. Expo Center Norte. O dia inteiro? O dia inteiro. Você é padrinho dessa... Sábado e domingo. Dessa nova onda? Eu sou um dos promotores. E o Brasil, a moda de tuning começou uns 7, 8 anos atrás. E tá muito grande agora. O Supra combina com você um carro tunado? Não combina com o Supra? Um carro de massa? Eu tava falando com o Emerson Hot Rod. Você tinha que fazer um, hein? Eu acho legal, aqueles... Tipo ZZ Top. É? É, ZZ Top é aqueles dois caras com uma barba, assim. Você já viu o clipe desses caras? Eu sei, eu sei quem são. Que tem um monte de mulher bonita do carro, né? Aham. Você teria um, você andaria com o Tunado? Eu teria um. É, que chama um pouco de atenção demais, né? Ah, é, porque você é tão discreto, não precisa... Não, mas um carro é diferente, eu acho que... A pessoa soa, mas um carro eu acho que é um pouco diferente. Supra! Eu acho que tem um carro... Eu acho que tem um carro... Eu acho que tem um carro...